Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou a Leidiana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. E hoje eu quero ler uma frase, apenas uma frase, que é essa daqui, desse livro, Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro é tão bom que apenas você abrir ele e pegar uma frase aleatória, você já pode refletir muito sobre a sua vida e ter um grande aprendizado. Então, está escrito aqui, arquivo de riqueza número 17. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem de tudo. Você conhece aquela pessoa que acha que já sabe tudo e que quando você dá uma opinião, essa pessoa nunca escuta? Ela é a dona da verdade, ela sabe mais do que todo mundo e ela não precisa aprender, não. Mas a vida dela está uma bagunça. As finanças, os relacionamentos, o emocional dessa pessoa está tudo desestruturado. Mas ela sabe de tudo, ela é a dona da verdade e ela não aceita opiniões alinhas. Eu conheço pessoas assim. Tenho certeza que você também conhece. Mas essa pessoa, agora você conhece essa pessoa? Ela é uma pessoa bem-sucedida? Eu acredito que não, né? Então, olha pra você ver o que ele disse aqui, ó. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. Como assim se aprimoram o tempo todo? As pessoas ricas, elas têm consciência de que elas estão em processo. Como nós lemos nesse livro aqui, ó. Estou em processo. A gente está sempre em processo de crescimento, processo de desenvolvimento e melhorando as nossas qualidades e as nossas habilidades. As pessoas ricas, elas identificam quais são as habilidades delas e elas focam a energia delas em desenvolver essa habilidade o máximo possível. Por exemplo, se a pessoa é um cantor e ele quer fazer sucesso, ele vai fazer, ele vai se dedicar mais à música, ele vai correr atrás, ele vai fazer mais shows, ele vai fazer o possível e impossível pra ser um cantor reconhecido. Quanto mais reconhecido, mais bem-sucedido ele se torna. Então, uma frase que diz que o número, quantidade de dinheiro que você ganha é proporcional ao número de pessoas que você atinge. Se você atinge muitas pessoas, você ganha muito dinheiro. No caso do cantor, eles ganham muito dinheiro porque elas atingem muitas pessoas. Então, o que que acontece? As pessoas ricas, elas estão sempre buscando o que? Elas estão buscando conhecimento. Elas estão buscando se desenvolver naquela área onde que elas atuam. Não importa a área que ela está inserida, seja música, seja um jogador de futebol, seja um empresário, seja um médico. Ele está sempre estudando, ele está sempre buscando crescer. Os advogados, alguns não querem ser juízes, eles já são bem-sucedidos, mas eles querem ser juízes, eles querem chegar ao topo, eles querem chegar lá no topo da montanha e dizer, eu consegui, eu cheguei até aqui. Estão sempre buscando mais e mais e mais. Ao contrário das pessoas pobres, que se conformam com o que elas têm e dizem, é graças a Deus que eu tenho uma casa para mim morar. Está ótimo, está muito bom. E elas querem ficar na zona de conforto, elas não querem levantar mais cedo e dormir mais tarde, elas não querem dar o melhor de si para poder se desenvolverem. E o que que as pessoas pobres fazem? Talvez você conheça essa pessoa aí e você vai identificar com o que eu vou falar agora. As pessoas pobres reclamam, reclamam o tempo todo. Reclamam que não têm oportunidades, mas quando aparece uma bolsa na faculdade, dizem que a faculdade é longe, que não tem condições de ir, inventam um monte de desculpas. Geralmente, elas inventam desculpas para não sair da zona de conforto e não se desenvolverem. As pessoas ricas, elas não deixam as oportunidades passar. Sempre que passa alguma oportunidade na frente delas, elas correm atrás e aproveitam. Então, é isso, tá bom? A mensagem desse vídeo foi essa. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem de tudo. Pensa sobre isso, reflita sobre isso e eu espero que você não seja essa pessoa de mentalidade pobre, tá bom? Se você tá aqui nesse canal, se você está assistindo esses vídeos, é porque você quer ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. E é exatamente isso que a gente tem que estar buscando. Sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. inclusive, né, no que se refere a dinheiro. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixe seu like. Tchau!